Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M51 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 12 é um aparelho 5G Dual SIM e com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o M51 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 12, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do M51, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M51 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 veio com iOS 14 e processador Exa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 7.000, o M51 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 12 conta com bateria 2.815 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M51 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 12 são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus